Oh, ela mandou o ex-otário te esquecer E disse que vai lá pra casa do Tadeu Lá vai ter festa de cachaça pra tu beber Ela bebeu, surtou e capou pra que ela desceu Ela bebeu, surtou e capou pra que ela desceu Desceu, 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 desceu Desceu, 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 desceu Ela bebeu, surtou e capou pra que ela desceu Ela bebeu, surtou e capou pra que ela desceu Desceu, 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 desceu Desceu, 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 desceu Ela bebeu, surtou e capou pra que ela desceu Ela bebeu, surtou e capou pra que ela desceu